Na abertura da solenidade, Regina Espada, dirigente da Regional de Ensino de São Vicente, na Baixada Santista, discursou com tom de emoção. Hoje é um dia, assim, sagrado para nós, de um compromisso, de algo que a gente lutou muito para conseguir. Enquanto 44 professores de aldeias indígenas aguardavam com ansiedade, a entrega do certificado do programa JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos do Sebrae São Paulo. Nós começamos uma conversa com o Sebrae há um ano e meio, fomos amadurecendo os procedimentos, os processos, para chegar no dia de hoje. Na verdade, foi um movimento muito grande de parceria, de união, de fortalecimento, de entender que a educação pode realmente ser transformadora. Os indígenas acabaram entrando em contato com uma série de situações, aprenderam a utilizar o planejamento, a ação, venderam coisas aqui. Foi muito divertido tudo e, ao mesmo tempo, um momento de muito aprendizado para eles, algo que eles vão levar para os alunos, depois multiplicar entre os alunos e na própria comunidade indígena. Iniciativa inédita. Indígenas das cidades de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe reunidos. É uma iniciativa maravilhosa. É uma iniciativa onde você está levando o empreendedorismo para quem sempre teve empreendedorismo, que são as comunidades indígenas. Então, hoje o Sebrae está fazendo um ponto tão importante, não só para ele, como a comunidade, a nossa comunidade urbana, mas, nesse caso, indígena. Hoje o empreendedorismo tem que estar em todos os locais. E hoje, nessa comunidade, nós vamos estar passando para ele todos os incentivos para que eles possam conjuminar, junto conosco, aquilo que eles fazem efetivamente para levar para o comércio. Então, é uma união de esforço. Todo mundo junto para o mesmo objetivo, para dar emprego, renda e sustentabilidade para a sociedade. É emocionante, né? A primeira vez que nós, do Sebrae, trabalhamos com essa metodologia tão impactante que é o JEP, nas comunidades indígenas aqui da Baixada, né? A princípio, um frio na barriga, mas agora a gente vê como foi sensacional unir essa cultura do empreendedorismo, essa cultura riquíssima e milenar, no caso da cultura indígena. Os professores do primeiro ao nono ano fundamental ficaram entre os dias 29 de abril e 27 de maio em treinamento, participando de atividades para despertar o espírito empreendedor nas crianças e jovens. Participam, eles gostam. Aliás, eles fizeram algumas dinâmicas aqui extraordinárias. Estão de parabéns. A gente só tem a agradecer, não só a nossa diretoria pela iniciativa, quanto do Sebrae também, de aceitar esse desafio, de apresentar esse curso e fazer com maestria para os nossos professores indígenas com a realidade tão diferente e tão distinta, né? É uma inovação, né? Pra nós é algo muito novo, que vai agregar muito mais valor para a nossa educação indígena, olhando para o lado do empreendedorismo. 110 alunos do primeiro ao quinto ano e 61 do sexto ao nono serão agraciados pelo trabalho dessa turma. A gente adaptou um pouco o material de acordo com a realidade deles e foi possível, né? Foi bastante interessante, eles amaram, porque o objetivo maior do indígena é a proteção do meio ambiente e o nosso projeto vai de encontro a todo esse processo e toda essa filosofia de estar preservando a natureza. A gente adaptou a natureza.